Abertura E jogam hoje Corinthians e São Paulo Falta apenas um passo Para que um dos times realize O grande sonho de estar na final Esta é a escalação para a partida de hoje Abertura É dado o apito inicial O jogo começa Jadson Bruno Pérez Anderson Mandou a bola para o ataque Anderson vai tentar levar o time para o ataque Ele tenta encontrar alguém para receber Diego Mandou a bola para o lado direito Ele procura o espaço para cruzar Chocada pela lateral Bola para o que beleza Que chute Depois de bom cruzamento O erro na finalização Não saiu o gol agora Mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time Sozinho na cara do gol Não pode perder uma chance dessa Milton Opa Quem vai pegar essa bola aí? O carrinho foi por trás Foi preciso Não houve falta Segue o jogo Jadson Faz um longo lançamento Esgandeio É boa chance de aproveitar Saltou e tocou de cabeça Olha a batida Pode perder tanto gol assim Pelo menos está criando alguma chance Diego Acelerou bem a jogada por ali Cortou com a pontinha da chuteira O goleirão mandou lá para frente Chegou junto Conseguiu roubar a bola Procurando opções para o passe Hudson Vem o passe Everton tem espaço para atacar Belo controle de bola Agora ele procura o espaço Depois cruza Boa bola Na Diego Jadson Será que ele faz? Olha só Diego Isso é que é goleiro Bela conclusão Bela defesa do goleiro Não era fácil não Foi falta E o juiz está confirmando O cartão amarelo ficou até barato Poderia ter sido o vermelho Jogou para o lado em que estava virado E pôs ordem na casa Hudson Muita bola para lá Muita bola para cá Mas quase nada de chutes a gol Eita Agora é um joguinho bem xoxo Né, meu? Jadson Eles já recuperaram a bola Não vão dar descanso Emerson Sheik Nenê Botinha mais atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance? Pode levando Até aparecer alguém Jadson Ralf Emerson Sheik A defesa fez o que precisava Estava bem colocada E desmanchou o ataque adversário Por cima da marcação Para mim foi falta O juiz também achou Está marcada O juiz não mostra o cartão Mas o jogo está ficando quente Ele tira a bola De qualquer maneira Ele tenta encontrar alguém Para receber Finalizou Nenê vai mandar a bola Direto para o ataque Meteu a bola Para o cara correr Tentou achar espaço Ali na ponta Olha aí É uma grande chance Pelas pontas Aproveita o cruzamento Foi para o meio da área Vai mandar uma paulada Nali Gol Do São Paulo Saiu o primeiro zero Do placar Desse jeito Não tinha como perder o gol Ficou fácil demais Na cara do gol Você acha que ele ia errar Saiu o primeiro zero Do placar 1x0 Com a vantagem No placar Jogou a pressão Para o outro lado Precisa manter o ritmo Até o final O Pérez Anderson Estamos passando pela marca Dos 30 minutos Rodrigo Caio Meteu o bico nela Lá para frente Acabaram perdendo a chance Porque demoraram demais Para finalizar Maicon Chadson Fagner Emerson O shake Passou muito bem pelo alto Tentou achar espaço Ali na ponta Saiu a bola No E no E no O E no Woodson Tentou jogar dentro da área E no Jackson Emerson contra-ataque precioso os caras jogaram fora lançou ali, pertinho da bandeirinha Hudson pode pintar o gol Michael bom primeiro tempo do time que se mantém à frente do adversário Jadson Hudson Rodrigo Caio procurando opções para o passe Jadson Wagner meteu para frente ele dá a bola com muito carinho e lá vem o cruzamento recuperou a bola de novo Emerson Sheik acabou o primeiro tempo parece que esse time joga junto há muito tempo o entrosamento, a qualidade, a técnica, a tática até a preparação física tem feito a diferença 1 a 0 e nada decidido vamos ver na segunda fase o que acontece vamos para os 45 minutos finais o São Paulo vai para o segundo tempo com um gol de vantagem Rinaldo é agora grande chance para ele Michael e o time retoma a posse de bola rapidinho jogou a bola lá pela ponta e ele recebe em boa posição na ponta aqui é o local ideal para o cruzamento Jadson a defesa conseguiu afastar é lateral Rodrigo Caio Anderson Reinaldo Michael Bela jogada pelo alto agora substituição vamos ver o que o treinador pretende com essa alteração perdeu o equilíbrio tentou ali por entre os adversários Jadson abrigando para se impor por ali ele é muito persistente é o custo malefício quando você é o melhor jogador da sua equipe todas as bolas tem que passar que foguete gol agora eles estão dois gols na frente eu quero ouvir o meu amigo Mauro Petting com este incrível topete sobre este gol o que você achou Mauro? jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir belo gol o time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem bem, com dois a zero a favor você pode estar mais tranquilo mas não pode ficar mais relaxado Anderson o Pérez é outro jogo a partir de agora com este gol logo no início Reinaldo Nenê ele tenta encontrar alguém para receber Everton bola para ele na lateral afastou o perigo tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras não é por isso Mauro que eles estão marcando mais a distância? é por aí sim Milton ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade é uma estratégia nem sempre dá certo sempre deixa muitas vezes o seu goleiro exposto já passou raspando essa passou raspando se vai para o gol vem o goleiro nem a chegar nessa bola não Ginaldo opa marcação pressão é isso aí pois é Milton parece que a defesa fica shippando ele com a bola o cara fica sozinho faz o que bem entende Danilo Danilo Uma defesa espetacular Esse era aquele gol que tudo achava que ia entrar Menos o goleiro que fez uma defesa incrível Chegou com tudo e acabou com a bagunça Agora o time tem que partir pra cima mesmo, né? Perdido por um, por dois, por três, por mil Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton O Pérez A medida de bola Já Adson Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta Bom, ele praticamente está pedindo pra levar o cartão É o último aviso Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, tá? Não é pra bater nelas, tá bom? É pra chutar bola, senão você vai ser expulso Diego O time ainda não fez nenhuma alteração Que beleza, ele parece um armário Não tinha mais atacante do que o zagueiro Como é que perde esse lance? Procurando opções para o passe Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora Esticou a perna e levou melhor Ele foi forminha demais e acabou perdendo a jogada Anderson Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Fagner Roubou a bola Bola enfiada entre a marcação Ele tenta encontrar alguém pra receber Tinha mais atacante do que o zagueiro Como é que perde esse lance? Jadson Tanilo Procurando opções para o passe Reinaldo Chega com tudo e recupera a bola Vamos ver como o time se comporta após esta substituição É, quando o gás acaba não tem jeito É por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair Termino A batida Gol O jogo esquenta de novo Será que dá pra empatar? Um golaço Sem chances de defesa Que golaço O cara sabia tudo o que estava acontecendo Onde estava o goleiro Onde estava a drago Onde estava a bola A namorada Foi um golaço A diferença agora é só um gol Com esse gol o time voltou pro jogo Agora é tocar a bola com paciência e inteligência Porque pode dar ainda Contra-ataque precioso os caras jogaram fora Jadson Olha que cruzamento está sendo feito Foi do jeito que deu Mas resolveu, né? Tentou o passe por cobertura Limpou a área ali atrás Jogaram a bola ali Na direção da área do adversário Pode bobear a defesa Em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos Para uma partida Michael O São Paulo está conquistando Um belo resultado Vai sair o chute Conseguiu roubar a bola Mas a finalização Que beleza, hein? Foi ruim Esse é o tipo de jogada Que deixa torcedor Treinador Religioso Qualquer um impaciente Irritado Um lance de pura displicência Olha aí Uma grande chance agora Mandou ali para o meio Da confusão O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada Olha a chance Olha a lambança Que ele fez na saída de bola Que fase Tem gente nova em campo Substituição aí no time O cara estava pregado em campo Não tinha mais como continuar se arrastando Ou boa mexida Mais por uma questão física Do que provavelmente técnica ou tática Agora é com o Danilo Abriu na ponta E ele recebe em boa posição na ponta Michael O juiz encerra o jogo Tá aí meus amigos Uma grande demonstração de raça E de determinação A equipe consegue um grande resultado Em uma difícil partida Fora dos seus domínios Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar Mauro? Clássico é assim Não tem zebra Mas tem favorito Mas às vezes o favorito Não consegue fazer o seu jogo Porque outra equipe corre E joga mais E foi o que aconteceu E foi o que aconteceu E foi o que aconteceu Obrigado.